E aí, pessoal que segue aqui o canal Casal Minimalista 007, mais um vídeo pra vocês aí, aquela limpeza, aquela organização. E eu convido nesse dia você estar assistindo esse vídeo até o final, vocês vão ver o que eu fiz nesse trabalho que eu fiz aí. É aquele jeitão assim que vocês gostam, hein? Desde já quero agradecer a todos que estão seguindo o nosso canal, os comentários. Eu quero agradecer também pelas pessoas que estão curtindo. Então, mais um vídeo pra vocês aí. Eu desafio vocês a assistirem até o final pra vocês verem como que ficou essa limpeza que nós fizemos aí. Vamos lá? Que tal você já deixar aqui o seu comentário? Falar pra mim de que cidade você está assistindo esse vídeo? Não se esqueça também de ativar o sininho pras notificações, compartilhar o vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça do like aí pra nós, pra fortalecer o canal. Mais que tudo também, se inscreva no canal. Se você ainda não é um inscrito desse canal, é a hora de você se inscrever. Isso não custa nada pra você, é só clicar aí e seguir nós aí pra você acompanhar mais vídeos. Se você fizer isso, com certeza o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo que vale a pena ser assistido. Ele vai disponibilizar para outras pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, é sinal que você está gostando do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever. Mais uma vez te peço aí, deixe o seu comentário. Adicione o sininho pras notificações. Cada vez que postar um vídeo novo aqui, vai chegar até você. Não se esqueça de deixar o seu like também. Tchau! 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 Aí dando aquela geral, aí já encontramos ali o encanamento, estava cheio de entulho em cima, tiramos todo o entulho e jogamos para o outro lado ali, ficou bem legal. Essa hora aí já estava batendo a canseira, aquela canseira, tirando toda aquela bagunça, aí fomos organizando, separando aquilo que prestava daquilo que não prestava, aí já achamos ali umas telhas no meio, estava tudo ali jogada, essas telhas aí, tem uns R$200 de telha aí mais ou menos, estava jogada no meio do entulho. Vai deixando seu like para nós aí, não esqueça de seguir esse canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.